Seja bem-vindo a mais um vídeo de Roll Night Vou fazer isso Por favor, obrigado Ah... Ah, posso explorar aqui pra cima, sim Acho que não vai ter problema nenhum Uh... This is not a good sign Eu não sabia que eu ia conseguir aí eu... Uh... This is not a good sign Viu? I have desesperado, mas... Olha Uh... Onde vamos sair? Eu não faço bem não Ah, bom, provavelmente é ali em cima Aqui, ó... Aqui, ó... Olha There's another place to go Hahahaha Isso aqui me dá dano? Boom, boom, boom É verdade, né? Eu tô usando uma build mais agressiva do que uma build defensiva Eu quis tomar esse hit, tá? Não, é sério Preparado ali por favor Pô, dá pra fazer uns exploits legal com esse negócio, né? Apesar que ele deve... Não, que mentira Ele deve chegar numa velocidade que você não consegue acompanhar ele dando espada Não, mas que... Eu queria enxergar ele assim Bom, já que aqui é o secret Não, eu sabia Eu sabia Tem um tempo específico que você pode pular depois que você bate na parede Você pode vir pra cá? Não, cara Ah, pelo amor de Deus Não Não, cara Ah, pelo amor de Deus Não Calma aí Deixa eu recuperar um pouco de vida Tá bom Não, eu não quero fazer da forma que é que eu não posso fazer Não, eu não quero fazer da forma que eu não posso fazer Olha o que eu tenho que passar pra salvar vocês, viu? Olha a minha vida, cara Ah Ah, não O caminho verde Tá mais pro caminho escuro, né? Haha Caraca Depois de mil anos Sério mesmo, eu tomei hit pra isso, cara Ah Ah Ah, eu não tomo mais dano Hehe Não Eu sei até que isso existe Ah 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 Eu tô me falando que tem lá em cima ainda quase que vem de graça provavelmente isso aqui é o único tá raça verde perdida, caminhos dos shurianis sonho esquecido tá se ali vai pro cânion na nevoa pera aí, só aumente é aqui, não é? não, não é aqui é aqui, isso então nós voltamos isso só tem 3 só tem 3 de vida mesmo ok depois uma pessoa que deve ter sofrido bastante tirando eu quer saber? não vou voltar 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 Oxi, que legal, cara, peraí, você vai me ajudar ou não vai? Eita, filhão, não é o bem, bicho, tô com pouca vida, irro, filha da mãe, corre, mas você não tá me ajudando em nada. Meu Deus do céu, esquerda, esquerda, cima, esquerda, cima, passa, morre, leva tiro e os negócios. Eu ainda acho que poderia implementar uma metrana, nada que uma submachina, ele dá com todos os tipos de situação. É legal ela chegar assim e te ajudar. Ah, caralho. É preciso que tem jogos que você se prende no canto, sabe? Ah, tá que não é difícil, é, cara. E o Aldo, volte para mim. Vamos lá, moço. Isso foram três itens que vocês sabem. Boa. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Eu já falei que esse negócio de você encostar é retiro, né? Boa, boa. Eu já Зем produjo de... Boa. Seu якіato. Boa. Por favor. Boa, better. Boa. Boa. Boa, boa. Opa! O que é isso aí, fera? Morri MENTIRA! Não! Ah, help! Não! Não! Ah, fora! Fica na moral aí, ó. Fica na moral! Vai! Vem tu! Vem tu! Vem tu! Oh-ho! Ah, é, eu esqueci de comentar. Não é difícil, tá? Não é difícil enfrentar ele. Não. É, eu só preciso do timing correto. Que isso, cara. Aí, ó. Preciso do timing correto. Morri. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Tá. Ai, ai. Ai, viu? Eu não vou falar nada. Ai, essa aqui eu preciso te preocupar. É só isso aí. É só isso aí. É, na verdade eu não preciso dar o dash quando ele fizer isso, cara. É, esse aqui no... Ops, esse aqui é mesmo. Não! Isso! Caraca! Não, será que ela vai morrer? Caraca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Cara, não gostei. Tromenbar. Oh, dama branca, alguém chegou. Muito andou para me encontrar. Está buscando a minha ajuda? Ou será que a estrada leva você por acaso ao lugar certo? É verdade. É verdade que te esperava. Não, talvez esteja um pouco incorreta. Na verdade, um como você era esperado. Eu tenho presente, guardado por um longo tempo para alguém como você. Metade de um todo. Quando unido, um grande poder é concedido. E no caminho que te espera, um grande poder será necessário. Fragmento Brum. Por favor, não me deem spoilers do que é isso, tá? Tromenbar. Ele enfrentou a descendente feminina? Ela é feroz, forte no corpo e na mente. Reflexão de sua mãe, apesar de não terem desfrutado de muito tempo juntas. Nunca senti que o flerte do Virme era trato. Na verdade, eu sinto afeição pela criatura nascida. Se os seus caminhos se cruzarem, eu acho que você obterá uma poderosa aliada. Tromenbar. Dentro de minhas raízes, sinto claramente o enfraquecimento do receptáculo. Há apenas dois resultados óbvios para tal coisa. O primeiro é inevitável sobre o curso atual. Regressão. Todas as mentes cedem àquela praga, sei lá. A segunda parece-me melhor. E peço ajuda para que isso aconteça. Substituição. Peço-lhe, usurpe o receptáculo, sua suposta força foi julgada incorretamente. Ele foi manchado por uma ideia implantada. Mas você não tem tais defeitos. Você poderia contê-la. Merma. Vou oferecer um aviso. Talvez o receptáculo seja fraco. Mas é muito fortalecido por aquela força interior. Para cumprir este papel, você precisa de força de uma certa magnitude. Peraí, pessoal. Perdão, espirrei. Prepare-se bem antes de tentar fazer isso. Prepare-se bem, mas não demore. Se o receptáculo quebrar prematuramente, aquela praga se desencadearia com raiva e poder construído pelas eras que estevem acorrentadas. Peraí, pessoal. Ele pode acessar uma mente, então os selos se romperão diante de sua lã. Não importa. Não importa. Pode ser bonita a música. Pode ter ganhado um fragmento que eu faço a menor ideia do que seja isso aqui. Provavelmente vai me fortalecer, obviamente. Olha o que tem aqui. Ah, olha. Nossa, cinco? Não importa. Tá, aqui eu vou querer uma ajudinha, tá, gente? Opa. Opa. Ah. Isso foi ótimo Uma verdadeira batalha entre poderosos guerreiros Que intenso, que clímax É tudo o que eu poderia ter esperado Obrigado por toda a sua ajuda, meu amigo Para o pequeno inseto você deu um exemplo valoroso Vamos nos encontrar novamente, tenho certeza disso Em breve seguirei em frente, Noura está esperando por mim E não tenho nada para fazer aqui Só irei saborear o momento um pouco mais Espera aí pessoal Olha, pelo que eu procurei Mais ou menos se pegássemos ela Nós iríamos interromper o ciclo dela Então, nós vamos deixar ela aqui Porque ela já está falando que seguirá em frente E só vai saborear o momento mais um pouco Cara, eu fiquei chateado Sem zoar Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Porque, bom Acho que é inevitável É um mundo praticamente morto Esse É, ela não está mais aqui Bom Ela conseguiu o que ela queria, né Ela conseguiu o que ela queria Ah, cara Eu fiquei chateado É normal, né Isso acontece nos jogos Bom, mas eu fiquei chateado Ah, poderia ser qualquer um Mas, pô Ela Trava a guerreira Sempre esteve ali Ajudou a gente e tal Pô, caramba É, parece que no final de tudo Hollow Knight Ele Continuará sozinho Continuará sozinho Neste mundo Cervado de vida Tem bastante vida, né Mas todos esses Inimigos São cascas vazias Eles só vagam eternamente Neste Limbo Purgatório Muito Esse jogo Ele é muito Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Agora que eu vi Esse bicho aqui atrás Cara, olha isso Será que é a rainha? Porra Que jateado Mas tudo bem Tem ainda algumas coisas Pra explorar Mas tá bom Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Que terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtiram, compartilhar A descrição Fica a carne de vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam E vejo vocês No próximo episódio Até a próxima Tchau Tchau